E aí, galera do Podes Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast para falar sobre fé, testemunhos e assuntos que vão edificar a sua e a nossa vida. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Tamiris Andrade. E esse é o Podes Crer. E aí, gente, hoje a gente tá com um convidado muito especial, que eu tenho certeza que você já viu alguma piadinha que veio na página dele. Certamente, hoje a gente vai dar boas risadas aqui, galera. A gente tá falando do nosso amigo Gerson, que é o criador do Gospelmente. Seja bem-vindo, Gerson. Bem-vindo, Gerson. Muito obrigado. Felicidade de te receber aqui. Eu que tô muito feliz, eu tô feliz em saber que vocês curtem lá, já apareceu algum meme pra vocês aí. Nossa, gente, com certeza. Vocês lembram de algum? Vocês viram? Já peguei aqui. Não, são tantos, galera. São tantos. E eu ainda fico mandando pros amigos no direct aqueles vídeos que vocês ficam, sabe? É isso. Mandando pros amigos. Eu faço isso também. E no grupo da igreja também sempre tem. Meu Deus do céu. Gente, sempre tem prints da galera compartilhando. Não, é verdade. O povo me manda assim, eu fico assustado. Porque a galera me manda assim, geralmente pedindo pra que eu envie áudio, né? Tipo assim, ah, a galera do grupo não sei o que lá, mocidade não sei de quem. Aqui é o Gerson do Gospelmente, mandando um abraço pra vocês é muito legal. É engraçado porque não aparece o seu rosto no Instagram do Gospelmente. Não muito. Às vezes aparece. É, sim, às vezes. Só que não é o foco da página, né? E mesmo assim as pessoas te reconhecem, te param, né? Muito, muito. Eu fico impressionado com quanta gente me conhece. E tem gente que é envergonhada, não fala comigo. Mas aí, às vezes, eu tô por aí, no supermercado, restaurante. O pessoal manda foto depois. Eu ali, mordendo pedaços de frango. Tipo, te virem, te virem. Pedem pra tirar foto. Pedem. Dá uma tchetada. Não, inclusive, semana passada. Não, não, domingo agora. Fui numa igreja lá em Curitiba. Aí que eu chego em casa e que eu abro o direct. Aí tinha uma irmã. Manda assim. Nossa, você sorriu pra mim hoje. Falei, meu Deus. Eu tô muito famosa, cara. Você consegue ler todas as mensagens que são enviadas? Todas, não. Mas eu dou sempre uma filtrada, sim. Tu consegue, né? Consigo ver algumas coisas. Mas, cara, eu tento o máximo interagir com os seguidores. Tento o máximo, assim. E você gosta dessa interação? Ah, eu amo. Eu amo demais. Porque eu amo me comunicar com todo mundo. Então, assim, as pessoas mandam ali. Tem muito pedido de oração. Tem muita gente que pede também vídeos exclusivos. Vídeos de aniversário, né? Então, eu acho legal. Eu acho que isso valoriza. E também, é o povo que me fez crescer, né? Na internet. Então, eu tenho que valorizar. Dar uma atençãozinha. Aí tem gente também que faz aqueles pedidos inusitados, assim. Aí a gente já deixa um pouco pra lá. Tem algum pedido mais inusitado, assim, que você lembre? Cara, tem sim. Tem de mães mandando, assim, em casa com a minha filha. Ah! Como assim, gente? O sonho de genro das mães crentes. Tem gente assim. E eu fico assim, meu Deus do céu. Peraí, calma. E você tem uma quantidade bem considerável de seguidores. Sim. Você tem mais de 3 milhões de seguidores. É muita coisa. É muita coisa. E como a página deu um boom, gente, na verdade, eu nem lembro da época do Instagram que não tinha o humor do Gospomente, assim. Porque você tem quanto tempo o Gospomente? Nossa, ao todo tem 12 anos, né? Olha isso! Surgimos no Twitter, mas ao todo tem 12 anos. 12 anos que a gente não para de fazer meme. É todo dia criando. É muito tempo. Muito tempo. Então, tipo assim, o meu irmão, por exemplo, ele também não vai lembrar da vida que minha irmã é mais novo que eu. Você sempre fez o Gospomente pra ele, né? Me conta como é que foi criada a página. Foi criado de uma forma bem louca, porque eu sempre conto, né? Já contei em vários podcasts sobre a história. Mas nasceu no interior do Amazonas. Eu sou amazonense, né? E nasceu numa comunidade ribeirinha, em um local que não tinha internet. Então, assim, milagre de Deus puríssimo. Uau! Então, eu sempre falo, gente, o Gospomente é um projeto de Deus. Porque se não fosse ele que tivesse criado, não tinha como existir. Porque nasceu no interior do Amazonas, em um local onde não tinha internet. Chegava a internet, tipo, meia-noite, ia embora duas da madrugada. Aí eu lá, em frente da igreja, que meu pai era pastor lá no interior, na comunidade ribeirinha, chamada Janawaká, ficava debaixo de uma árvore, tentando pegar sinal de internet. Era até um campo missionário, eu li sobre isso. Era onde meu pai pastoreava. Entendi. E assim, é um local que se chama Lago Janawaká. Meu pai pastoreava uma igreja lá, a Assembleia de Deus tradicional. Pense naquela que não pode nem bater, nem assim... Não pode bater pau. Não pode fazer nada, não pode fazer nada. Periódico do Amazonas, muito tradicional mesmo. E como que foi isso? Foi loucura! O humor no meio de uma comunidade tão tradicional. Loucura! Por isso que no início eu não mostrava meu rosto, né? Ah, justamente pra te preservar, né? Isso, pra me preservar, porque... Ah, você... Primeiro que começou com a televisão sendo do diabo. Depois a internet era do diabo. Aí pronto, vem toda aquela história. Então a gente foi fazendo um trabalho meio clandestino, né? Mas a gente conseguiu depois mudar a mentalidade de muita gente. Mas nasceu lá no interior do Amazonas e foi uma loucura, porque não tinha internet. E aí você enfrenta a resistência da igreja, né? Porque assim, ah, o humor, o gospel... Primeiro que o povo... Você acaba fazendo piada com coisa séria. Não, o povo achava que o crente não podia sorrir. Sim. Que Deus não tem senso de humor. Nossa, você é crente, como é que você tá sorrindo? Eu acho curioso, porque se a gente for pegar na Bíblia, né? Até no meio do povo de Israel, Deus, ele criou festas. Isso. Tinha diversas festas do povo de Israel. Deus é um Deus alegre. Sim, primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Exatamente. Uma delícia, assim, cara. E assim, isso foi tirado da gente, né? É assim, eu costumo sempre falar assim... Cara, eu acho que Jesus convivendo com 12 apóstolos... Cara, com certeza eles brincavam muito. Nossa. Imagina. Com certeza. Eu acho que... Eu gosto muito da série The Chosen. Nossa. Isso que eu pensei agora. Aquela cena de Jesus dormindo, roncando. Sim. É impagável, mano. Eu consigo muito imaginar Jesus daquela forma, sabe? Com certeza. Com aquela brincadeira com os discípulos. Interagindo com as crianças. Humanizando, humanizando. Eu acho muito, muito curioso. Não, e quando você vai olhar pra Bíblia, tem várias coisas assim que você começa a imaginar. E que com certeza você daria muita risada. Tipo assim, Elias zombando dos profetas de Baal. Cara, ele eu acho que depois lembrando daquilo, ele devia dar umas risadas. Cara, a morte na minha frente e eu rindo do povo que tava orando, clamando por um Deus que não consegue ouvir nem nada, entendeu? Então tem umas cenas assim muito engraçadas na Bíblia. Então assim, isso foi tirado da gente, né? A gente precisa resgatar isso. O Guilherme é um povo alegre e isso tá muito hoje explícito nas nossas redes sociais e da quantidade de criadores de conteúdos cristãos que estão conseguindo extrair humor de tudo quanto é espaço da igreja. Grupo de mídia, de dança, de louvor, assim... E aquilo, né? Se a gente não consumir o humor cristão, a gente vai consumir um humor... Com certeza. Que vai fazer piada com coisas que não condizem com o que a gente acredita, com os valores da Bíblia. Isso mesmo. E tá tudo bem. Óbvio que existem situações, casos e casos, temas e temas. Mas tá tudo bem rir, né? Deus é um Deus alegre. Foi o que você falou. Deus não quer a gente triste, não, gente. Com certeza. Não, e outra coisa. Eu sempre olho o humor cristão com um limite. Ah, o humor não tem limite. O cristão tem. O humor cristão, o limite dele é a ofensa. Pô, se você tá ofendendo alguém, parou por aí, né? Você tem que... Eu já errei muito no gosto. Primeiramente, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Porque eu já tive que apagar post, né? Que depois as pessoas me dão, puxa, você postou isso aí? Relacionado com alguma denominação, alguma coisa assim. Porque a gente vê muita brincadeira em relação a isso. Isso nunca. Isso nunca. Mas assim, às vezes um meme como alguma pessoa mesmo. Ah, sim. Às vezes a pessoa errou a letra do hino no culto. Ah, entendi. Pra mim isso, ok. Nenhum problema. Mas a pessoa pode se sentir. Mas a pessoa não sabe lidar. Porque assim, hoje eu já sei a proporção que o gosto de mente toma. Hoje eu sei que se eu postar hoje um meme, amanhã pode ser que o cara seja conhecido no Brasil inteiro. Entendeu? Então assim, a gente postou, por exemplo, aquele cara que cantou uma música. Eu posso cramar. Eu posso cramar. Que também fez mó sucesso no TikTok, esse vídeo. Eu acredito. Pronto. A gente lançou isso, mano. E eu tive todo cuidado, porque me mandaram esse vídeo. Aí eu fiz assim, cara, isso aqui tá muito bom. Mas eu não sei como é que esse cara vai reagir a isso. Então eu peguei, eu borrei tudo. Eu borrei a cara dele, eu borrei a cara do pastor, que é um pastor muito conhecido, que tava atrás dele. Tentei borrar o máximo possível. Só que eu lancei o meme, no outro dia acharam o meme original. O vídeo original e pronto. Rodou tá pra caramba no TikTok esse vídeo. Nossa, isso foi muito... Então assim, esse rapaz, ele soube lidar. Inclusive, até depois fez vídeo profissional, cantando, mostrou o talento dele. Tem gente que usa isso. Ele levou na esportiva. Só que tem gente que não consegue ser assim. Aí você tem que tomar um cuidado. É, aí eu hoje, por exemplo, puxa, eu não consegui ter contato com a pessoa do meme, do vídeo. Não consegui, então eu borro ali o rosto, tento não mostrar. Então você tenta antes contatar a pessoa. Você tem todo um cuidado com o que você vai postar, né? Tem que ter um cuidado. Mas já teve alguma polêmica assim que você falou, caraca, que problemão que eu arranjei? Já teve, já teve muito... E você pode contar pra gente? Posso, posso sim. Tem que saber. Teve uma polêmica. Inclusive, o pastor que se envolveu, ele não tá mais entre nós, né? O Alessandro Vilas Boas, em um congresso muito forte no Brasil, foi cantar. E um pastor, ali na hora que ele tava ali, eu acho que tava falando ainda, meio que tomou o microfone do Alessandro e falou das tatuagens dele. Ah, eu lembro disso. Tipo, falou que aquela tatuagem não era pros jovens assembleianos não tomarem aquele exemplo, porque aquilo ele deveria ter feito antes de conhecer Jesus, alguma coisa assim. E eu postei isso. Cara, veio muita gente me ligar. Gente muito grande, assim, cara. Mas dessa igreja e tudo mais, que tinha algum conhecimento. De todo canto, porque o pastor era muito conhecido e muito querido. Então, assim, o pessoal falou assim, ah, ele não tá muito bem. Não lembro muito bem, faz... Faz tempo, faz tempo, eu lembro disso. Mas, assim, deu um problemão pra cima de mim, assim. Só que, qual foi a minha defesa? Não fui eu a primeira pessoa a postar. Então, já tava viralizado, assim, naquele momento que eu postei. Repercutiu muito esse assunto. Só que depois que eu postei, repercutiu muito mais. Então, assim, aí o povo vai, pá, beleza, então eu vou apagar. Eu apaguei. Mas aí, já... Por isso que você deve ter muito cuidado, né? Porque uma vez que você posta... Tá na internet, né? Tem o download, já acabou. Tem o print. Tem o print. Agora é a era do print. Isso. Então, assim, só que, assim... Tem pessoas que sabem aproveitar bastante. E aquilo pode mudar a vida das pessoas. Como já mudou a vida de muita gente que virou meme. Pode até virar influenciador, se souber aproveitar, né? Nossa, muito. Então, assim, mas tem uma galera também que, às vezes, eu sempre falo... Você tem que ter cuidado com quem você tá promovendo na internet. Com certeza. E tem uma galera que não merece ter visividade que tem, não merece ser influência. Porque, principalmente no meio do humor. Eu vou rasgar aqui uma coisa aqui pra vocês. É que eu fico muito chateado, porque as pessoas, elas, principalmente no humor, elas começam a crescer, crescer no humor cristão e depois abandona. Depois começa a influenciar pro mundo, de verdade. Perde a linha. Parece que usou a igreja só como um caminho, né? Só como um caminho. Às vezes, no meio artístico também. Total, total, total. É o que a gente vê muito caso, né? Fulano começou cantando gospel e aí migrou pra música secular. Isso. Só que, assim, eu acho que, ok, você crescer, você faz... Você é muito talentoso. Só permanece na internet quem é muito talentoso, né? Mas se você decidiu que o seu talento não vai mais glorificar o nome de Jesus, deixa isso explícito, né? Deixa eu, ó, tô saindo, não me vejo mais nesse ramo aqui. Tô no mudão mesmo, né? E aí, depois não aguenta críticas, porque o povo cristão gosta de criticar. É verdade. Então, meu filho, se você decidiu sair dos caminhos, agora aguente, né? Vai ter um povo que vai te abraçar, mas vai ter um povo que vai também meter além em você. É, Lida, com as consequências, né? É, tem que estabilizar. Eu fiquei curiosa aqui, porque eu realmente não tinha pensado que há uma carga de responsabilidade, como você tava falando, você tem que ter todo um cuidado. E você acha que o humor que você faz, ele também consegue trazer reflexões pras pessoas? Trazer lições, ensinamentos? Muito. Cara, eu sempre tenho o cuidado de tentar entender como é que as pessoas vão receber aquela mensagem. Por exemplo, a gente tá enfrentando hoje uma série de alagamentos no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, é lógico que eu não vou fazer uma piada, um meme com alguém, por exemplo, caindo durante uma tempestade. Tem noção, né? Tem muito meme de pessoas que estão ali na chuva e tal, aí, sei lá, dá um raio, se assusta, alguma coisa assim. Então, assim, puxa, o que que tá acontecendo hoje, né? Eu não posso fazer algo que eu acho que vai ofender certas pessoas. Puxa, aí eu vou pensar assim, vou lançar um meme hoje com uma pessoa na lama. Cara, olha o que tá acontecendo ali naquele local. Como é que as pessoas vão receber aquilo? Então, assim, eu tento trazer esse tipo de consciência. Primeiro, parte de mim mesmo, mas também do que as pessoas vão falar, né? Então, assim, porque hoje o meme não é só aquilo que você posta. O post não é só aquilo que você publica ali. Ele vai gerar comentários, compartilhamentos, ele vai gerar prints, vai cair nos grupos, né? E tá na internet vai ser pra sempre. Isso mesmo. Então, eram vários tipos de interpretações, né? Então, assim, hoje na internet o povo fala mal de tudo. Então, assim, eu tento trazer o tanto que eu gosto realmente hoje. Ele tem pregações, tem reflexões, ele tem muito humor, tem muita notícia também. Então, eu tento diversificar, né? Porque, assim, não é toda hora que eu, como criador, não estou rindo. Sim. E não é toda hora que o povo de casa também tá rindo, né? Então, assim, eu procuro sempre saber ali manter a coerência. Por exemplo, tem dias que a gente perde pessoas queridas no meio gospel. Sim. Não tem sentido eu ficar fazendo piada naquele momento. Entendi. Então, ali, faço uma homenagem, né? Coloco os... Eu queria saber como é que você programa, planeja, né? Os seus posts. É, vai muito do que, ah, vi isso daqui, achei engraçado, vou postar. Ou então, é mais pelas coisas que você recebe? Ou você tem alguma equipe que te ajuda ali a procurar na internet alguma coisa que você sabe que vai dar bom? A minha equipe são os meus seguidores. Ah, é. Que te mandam as coisas, né? Me mandam tudo. Me mandam tudo e eu também sou muito curioso. Tô ali na internet, fico fuçando o que for, tipo, de conteúdo de humor limpo, né? Então, aquilo que aparece pra mim ali é no time. Eu não tenho uma programação. Então, tipo assim... Você não deixa nada agendado? Não, não. Tudo na hora? Tipo assim, toda sexta-feira eu vou postar isso aqui, né? Não, não, não. Não. É mais orgânico, né? É mais orgânico. O que eu faço de programação é, às vezes, quando eu faço algum tipo de propósito. Ah, vamos fazer uma semana de oração aqui. Então, todo dia, oito da manhã, a gente vai entrar com uma live ou vai entrar com um vídeo de pregação, entendeu? Isso é programadinho. Mas todos os posts são no time mesmo. Aconteceu. Porque também eu tenho esse tipo de cuidado, porque às vezes você programa. Ah, por exemplo, nós estamos agora onze da manhã. Eu tô aqui ao vivo com vocês. Eu não tenho como... Acabei de postar algo e tá aqui na internet vendo o que que tão comentando. Sim. E você fica vendo os comentários? Eu fico vendo. Tem que ter, né? Pra saber como é que tá sendo recebido. Às vezes eu posto uma música de alguém e aí o povo começa a detonar aquele cantor. Ou uma pregação. O povo começa a detonar aquela pregação. Então, aí, como a gente consegue ter contato com todo mundo, o povo manda, ó, você pode tirar esse comentário aqui, apagar isso aqui. Eu acho que as pessoas estão levando pro outro lado. Tu me tá girando. Tem gente que o povo da internet não esquece aquilo que você fez no passado. Né? Se você errou, caiu... Errou pra sempre. Acabou. Então, assim, não importa se você... Ainda mais na era do cancelamento. Não importa se você pediu perdão, foi preso, pagou a sua pena, vão tá ali sempre te lembrando. Então, assim, você tem que ter esse cuidado, né? Porque senão, vira uma bola de neve, aquilo retorna pra você de uma forma horrível. Já teve algum artista famoso, algo assim, que não bem quis arranjar alguma coisa com você, ficou com raiva de você, por algum post seu, por alguma coisa desse tipo? Não. Sempre conseguiu levar de boa? Cara, sempre conseguimos levar de boa. Já teve, assim... Já teve algum meme que eu fiz... Por exemplo, eu peguei a foto de uma cantora e ela tava muito parecida com outra cantora secular. Aí eu fiz um meme, assim. Nossa. Aí essa pessoa me pediu pra eu apagar. Não gostou da comparação. Não gostou. E quando eles falam com você, você apaga imediatamente ou você avalia se realmente... Avaliu. Ah, então não é tudo você apaga. Não, não, não. Não, tem uma avaliação. Por quê? Porque, primeiro que eu tenho que entender que eu sou uma pessoa pública, né? E, assim, é... Eu estou dando pra você o direito... Se eu publico algo na internet, um vídeo, uma foto, eu tô dando pra você o direito de fazer, não o que eu quero, mas de reproduzir aquela imagem. Lógico. Se eu vejo, puxa, eu tô ofendendo essa pessoa, ah, beleza. Tudo dentro dos limites. Ou então, assim, às vezes a pessoa pode chegar comigo e falar assim, olha, eu não estou em um dia bem pra enfrentar esse tipo de comentário. Mas, cara, era uma comparação. Aquilo ali vai te ofender de alguma forma? Qual a ofensa que vai ter naquilo ali? Ah, não gosto de ser comparado com tal pessoa. Beleza. Mas ali eu entendi. Puxa, não tá... A pessoa explicou, olha, não tô passando por um momento muito bom e eu não tô gostando dos comentários que eu tô lendo. Eu acho que as pessoas confundiram as coisas. Aí eu fui avaliar, poxa, realmente. Então, pá, fui lá, apaguei e vida que segue. Ou seja, você escuta muito de boas pessoas. Sim. E eu acho que essa troca tem que acontecer, né? Porque você não faz nada sozinho, né? Pra que eu vou criar inimizade pras pessoas? Tanto que eu acho que eu nunca tive uma polêmica, assim, envolvendo o gospelmente com alguém, assim, muito grande. Já teve, sim, polêmica. Geralmente são anônimos, assim, que se incomodam. Alguns outras pessoas que se incomodam. Talvez por não estar acostumadas a serem expostas. Mas, assim, eu não dou bola. A pessoa... Já teve muitos comentários de pessoas muito famosas que comentaram no gospelmente ali, me ofendendo, ofendendo minha família. Outras páginas republicaram isso, falando. Mas eu fingi que não tava acontecendo nada. Cara, que loucura isso, né? E assim, Jason, quando foi que você percebeu que o gospelmente tava estourado? Foi pela quantidade de seguidores? Ou foi por conta de algum famoso, algum grande nome que, não sei, interagiu com a página? Então, não teve esse... 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 Start. Esse start. Caraca, tá famosa a página. Porque foi tudo crescendo muito gradativamente. Foi uma caminhada, foi uma caminhada. Não deu tempo de você se acostumando. Não deu tempo. O que me impressiona são os lugares que eu, às vezes, assim, eu... Pá! Nossa, olha onde eu tô. Entendeu? Recentemente, você ganhou o prêmio Troféu Gerando Salvação. Você foi premiado. Como você se sente nesse momento? Na mesma categoria que a gente. Inclusive, citei vocês ali. Sim, sim. Mas, assim... Não me achando, mas é o terceiro ano seguido. Não, mas assim, gente, é completamente merecido, sabe? Três milhões de seguidores. São três milhões de seguidores. São 12 anos de caminhada. A gente sabe que tudo é pra honra e glória do Senhor. Mas a gente sabe do seu esforço. A gente sabe do seu trabalho. A gente reconhece isso. E, graças a Deus, não existe... E a votação popular, né? Exatamente. Cara, assim, é incrível como que as pessoas... Ah, eu acho que ia responder a sua pergunta anterior. Quando eu me senti realmente foi quando uma vez eu fui visitar uma igreja muito pequena. Em um local muito distante. E aí, lá, os jovens todos me conheciam. Aí você viu onde tava chegando o gospelmente. Eu cheguei lá de surpresa. Ninguém sabia. Eu fui acompanhar um amigo meu numa agenda. Ele é cantor. E ninguém sabia que eu tava lá. Cara, quando foi o final do culto, assim, aquela multidão, assim, de jovens, assim, correndo pra tirar foto comigo, o grupo todo. Aí me anunciaram lá. Ah, é o rapaz na igreja. Eu falei... Nossa, olha onde estamos chegando. Mas qual foi a pergunta mesmo? Como você se sente quando o seu trabalho é reconhecido? Qual o prêmio? Ali, cara, terceiro ano seguido, né? E o que foi incrível foi o público se juntando, fazendo mutirão. E o povo me parando, assim, onde eu ia. Nossa, você tá concorrendo. Ó, tô votando lá todo dia em você. Aí eu falei, ah, não acredito não. Manda print. Nossa, aí o pessoal mandava todo dia print. Fazendo mutirão, votando muito e tal. É muito carinho das pessoas. Muito carinho. O que também me impressionou, a Maria Marçal, né? A Maria Marçal, esse último ano, correu e levou tudo. Levou tudo, né? Sucesso também. Fez a limpa ali. E aí o povo ali, nos comentários dela, colocando assim, tô votando muito em você e não gosto realmente. Ah, eu tô votando só em você e não gosto realmente e tal. Porque eu podia votar em várias categorias, ou então só em uma, só em duas. Se você tivesse em mais categorias, você teria levado os outros prêmios. Amém. Mas o povo se engaja. É porque os seus seguidores, exatamente isso que eu ia falar, eles não só acompanham, mas eles são engajados. São participativos, né? São, são. Isso é muito importante, isso é muito incrível. Porque o seu trabalho cresce por conta dessa ajuda ali também, né? É por isso que eu dou uma atenção boa no direct pras pessoas. Porque assim, as pessoas se sentem muito privilegiadas quando eu respondo. Tipo assim, o povo lá manda ali um coraçãozinho, me marca no story. Aí pá, eu reposto ou eu respondo. Nossa, o povo fica... Meu Deus, acredito, você me respondeu. Aí eu fico assim, nossa, não é pra tanto. Mas isso pra eles é muito precioso, né? Assim, é muito legal. É por isso que eu sempre incentivo meus amigos, influenciadores, cantores. Poxa, dá uma atençãozinha, porque é esse povo que levanta a gente, né? Você, Jesson, você veio de uma comunidade ribeirinha, lá no interior do Amazonas. A gente conversou bastante sobre isso, né? No trânsito. No trânsito do Rio de Janeiro. E você, em algum momento, assim, você imaginava que a sua página ia tomar a proporção que tem hoje? Porque eu ouso dizer que tá entre as páginas cristãs mais conhecidas do Brasil. Sim. Então, você tinha noção que isso... Eu não sei, você sabia que tinha algum propósito de Deus na sua vida relacionado a isso? Ou tudo foi uma surpresa pra você? Tudo despretencioso, né? Tudo despretencioso. Eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu tô vivendo. De verdade, nunca imaginei. Porque a realidade que eu vim é muito distante daquela que eu vivo hoje. Muito, 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 assim. Então, eu não imaginava. E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. Ele gosta de mimar a gente. Ele gosta de nos surpreender quando a gente realmente decide viver aquilo que ele sonhou pra gente. Né? Porque não é fácil. Quando o Gospel Mente começou a dar um boom, eu tava numa indecisão muito grande na minha vida. De vou seguir outro tipo de carreira, né? Quando eu tive que largar o meu trabalho, né? Você trabalhava em quê? Eu trabalhei em tudo. Que você imaginar. Vendi de tudo. De pato... Uau! Como assim vendia pato? Interior do Amazonas. Vendi o pato bicho? Pato, 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 bicho. O pato, peixe, pão. Imagina o currículo do Jean. Dindim, que é aquele sacolé que é esse aqui. E ele tem uma loja de açaí atualmente. Hoje eu vim da açaí, lá em Curitiba. Mas eu trabalhei em tudo quanto foi. Dindim é sacolé daqui do Rio, tá, gente? Isso, no Amazonas é dindim. E eu trabalhava... O meu último emprego foi como um auxiliar administrativo. Mas foi uma indecisão tão grande pra sair do meu emprego e viver da internet que a gente fica assim... Deus teve que realmente provar pra mim que ele estava comigo. Mas por que você ficou nessa indecisão, né? Você ainda não conseguia monetizar com o seu trabalho na internet o mesmo que você ganhava trabalhando CLT? Isso, é porque tinha mês que dava, tinha mês que não. Então você fica nessa... O que acontece também é que isso... É uma renda fixa. É, hoje pra maioria dos influenciadores é uma renda fixa. Só que a gente veio do início. Ninguém vivia de internet. Ainda mais no meio cristão. É que a gente às vezes perde um pouco a noção de que essa onda de influenciadores é uma coisa recente. Isso, é muito recente. Há 12 anos não tinha isso. Quer dizer, assim, tinham alguns, eu acho que a maioria veio do YouTube, né? Sim, sim. Fazer vlog, essas coisas blogueiras. Pelo menos a maioria que eu conheço veio do YouTube. E não tinha essa coisa de publicidade no Instagram, né? Era diferente, é recente essa onda de... Isso, então pra mim foi uma loucura na minha mente. Porque, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu largar aqui o meu emprego? E se o meu Instagram for hackeado? E se o meu Facebook for hackeado? Você começou a pensar nos problemas terrenos. E como o Senhor confirmou pra você que era esse o caminho que você tinha que trilhar? Olha, primeiro de tudo eu fiz prova com Deus. Deus, eu fui pro joelho. Eu fui pro joelho e falei assim pra Deus. Deus, se esse é o teu propósito pra mim, eu quero que o Senhor me prove que eu vou conseguir viver. Por quê? Porque a minha família é muito carente. Eu vim de uma família muito carente. Nós somos até hoje muito carentes. Você falou, né, que algumas pessoas da sua família ainda moram na comunidade ribeirinha. Sim, sim. Todos os meus familiares moram lá. E quando eu saí, pra eu sair do meu emprego, eu falei pra Deus. Deus, me fala. Eu quero te ouvir. Eu quero ter uma resposta. Eu quero ter paz no meu coração. E aí eu vinha um dia, saindo do meu trabalho, e eu peguei o ônibus. Aí eu falei assim, vou descer pra comprar pão. Desci, aí um senhor ia andando na minha frente. Aí ele falou, aí algo no meu coração falou assim, pergunta desse senhor se tá tudo bem. Aí eu, ué? Aí eu falei assim, tá bom. Segurei esse nome dele e falei assim, opa, senhor, boa tarde, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Aí eu amei. Seguiu a vida? Seguiu. Um minutinho depois, de novo, pergunta se tá tudo bem. Aí eu peguei de novo, falei assim, senhor, tá tudo bem mesmo com o senhor? Aí ele já virou pra mim. Falou assim, irmão, tá tudo bem. Primeiramente, a paz do senhor. Nossa, eu já fiquei assim, meu Deus. Primeiramente, a paz do senhor. Tá tudo bem, sim. Mas eu tô com a minha irmã internada no hospital da Parangaba. Eu morava em Fortaleza. E eu tava em Messejana. Messejana é um dos últimos bairros da cidade. E Parangaba é no outro extremo. Então, pra você chegar lá, é muito longe. E aí ele falou assim, eu tô com a minha irmã internada no hospital. E eu só vim em casa colocar comida pros meus cachorros e eu tô voltando pra lá. E quando eu tô andando aqui na rua, eu tô falando com Deus. Porque eu não tenho direito nem da minha passagem. Aí eu tava com o cartão de débito. Só que assim, não existia de pagar passagem no débito e nada mais. E nem tinha nenhum caixa eletrônico próximo. Aí ele falou assim, mas Deus já me confirmou que ele vai mandar o dia da passagem. Cara, aí pronto. Aí eu tava de mochila. Aí eu lembrei que tinha umas moedas na mochila. Eu sempre jogava uma moedinha ali e tal. Cara, aí eu comecei a contar. Falei, peraí que eu tenho umas moedas aqui. Dá pra ir mesmo pra juntar pro senhor. Eu juntei as moedas. Mas na época, a passagem, se eu não me engano, era 2,75. Tinha exatamente. Meu Deus. 2,75 na minha mochila. Aí ele virou pra mim e começou a falar em línguas. Aí ele falou assim, Deus um dia me prometeu que nunca ia faltar. Ele ia me dar o que eu preciso. Mano. Você falou assim, gente. Sentiu. Eu comecei a chorar. Abracei ele. Entreguei as moedas pra ele. E ele foi. Cara, que experiência incrível. Aí assim, o Espírito Santo... Eu fui... Eu esqueci até de comprar o pão. Cheguei... Fui no caminho de casa todo, falando em línguas, falando com Deus, agradecendo pela resposta. Porque ali eu senti. E na mesma hora veio assim a parte do meu coração. É isso que você deve fazer. Eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você. E assim... Por que eu fiz essa prova com Deus? Porque a minha vida inteira, Deus fez milagres na minha família. Meu pai é pastor no interior do Amazonas. Então, pra quem conhece a realidade do interior do Amazonas, sabe que não é fácil viver. Como foi passar essa prova? Nossa! Meu Deus do céu! Assim, a minha infância foi muito sofrida. Roupa, por exemplo, eu ganhava uma por ano. Uma por ano. E assim, Deus foi mostrando pra mim que ele realmente ia me sustentar durante a vida inteira. A gente, quando tava no carro conversando, né, eu tive a experiência também de conhecer algumas comunidades ribeirinhas numa viagem missionária. E contei pra ele que as mães tinham muitas mulheres nas comunidades, porque os homens iam pra Manaus trabalhar e não voltavam pra comunidade. E tinham muitas mães com muitos filhos, muitos filhos. E que elas pediam pra você levar a criança com você. Tipo, leva meu filho, eu não tenho como cuidar do meu filho. As próprias crianças pediam, tia, me leva com você. E eu falei pra ele que aquilo mexeu muito comigo. Você imagina, duas crianças te olhando, tia, me leva com você, porque aqui não tem nada, não tem comida. É nesse nível. E ele falou que a irmã dele quase passou por isso. A minha irmã quase passou por isso, assim. Eu sou de uma família de 12 filhos, né? Nós somos 12 filhos. E então, assim, e lá no Amazonas, no interior do Amazonas, as pessoas têm muitos filhos. Primeiro que já começa muito cedo. O grau é muito gravíssimo de pedofilia, é muito grave de gravidez na adolescência. A informação lá chega de forma precária. Chega. Muito. E aí, acontece muito isso. E hoje, eu falei pra Mayara, a gente não tem muito essa noção do que é tráfico de crianças, do que é tráfico de órgãos, do que é pedofilia, entendeu? Lá é uma realidade muito... Então, é uma coisa, assim, que hoje já tem melhorado um pouco. O governo anterior investiu muito em acesso à internet, né? Então, assim, isso trouxe, assim, mais informação. Hoje, as pessoas sabem o que é pedofilia. As pessoas entendem um pouco mais do que é exploração sexual. Mas isso acontece muito. É um local que tem muita prostituição. O tráfico de drogas no interior da Amazônia é algo absurdo, que você não imagina. Se aproveitam das meninas novas, que não têm conhecimento, né? De nada. Muito. Isso acontece muito. Então, eu vim dessa realidade, né? Então, hoje, eu olho, assim, pro que Deus fez na minha vida e eu só glorifico o nome dele. E a minha infância foi muito sofrida. A adolescência foi muito sofrida. Eu tive que sair da casa dos meus pais com 17 anos, porque no local onde meu pai era pastor, eu não tinha emprego. O único emprego que tinha era plantar capim em algumas fazendas que tinham lá. Então, assim, o meu último trabalho, enquanto eu morava com meus pais, era plantar capim. E aí, uma vez, eu fiquei revoltado, assim, com aquela situação. Falei, eu não quero mais viver isso. Mas aconteceu algo engraçado, porque meu pai pastou, né? Ali na comunidade e tal. Então, tem que dar o exemplo e tudo mais. A gente tem uma pracinha lá na vila. Aí, saiu eu e meus três irmãos mais velhos. Eu sou o quarto filho. A gente saiu. Aí, cheguei na pracinha, eu fui brincar com meus amigos. Eu era adolescente. 17 anos. Eu fui brincar ali, conversar. Só que meus irmãos, não. Foi cada um pro escurinho, né? E aí, meu pai falou assim, olha, 10 horas eu quero vocês aqui. Não, 11 horas eu quero vocês aqui. E aí, deu 11 horas. E eu ali, conversando com meus amigos e tal. Deu umas 11, 20, 11 e meia, mais ou menos. Eu só ouço... Meu pai tem um assovio característico pra gente. Eu já sabia que era ele de longe. Só fez assoviar. Cara, gelou. Aí eu, pronto. Cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? E todo mundo. Cara, aí eu só vi meus irmãos saindo. Um time de futebol. Misericórdia, gente. Cada um. Era eu, meu irmão e minhas duas irmãs mais velhas. Cara, aí chegamos em casa, meu pai lá. Muito bravo com a gente. Muito bravo. Bando de mau exemplo. Pessoal da igreja aqui vai falar um monte de coisa, não sei o quê. Porque aí o meu irmão mais velho não ia apanhar porque era mais velho. Já era, né? Homem formado. Minha irmã mais velha, muito menos. A minha irmã que era antes do que eu, não podia porque tava menstruada. Sobrou pra você. Sobrou pra mim que não estava nem no escurinho. Eu tava apenas conversando com meus amigos. Mano, eu apanhei. Apanhei nesse dia do meu pai. Eu fiquei muito revoltado. Porque foi o único. Foi, fui o único. Mas isso, assim, trouxe pra mim, assim... Poxa, eu não quero viver isso. Além de trabalhar tanto aqui, ainda vive apanhando aqui do meu pai, não sei o quê. Mas você chegou a se revoltar com Deus em algum momento? Quando você olhava pra realidade da sua família? Não sei, pensa. Nossa, meus pais são missionários e estão aqui pelo Senhor. E a gente vive numa situação carente. Eu nunca me revoltei com Deus. Mas com as pessoas, sim. Mas enfraqueceu a fé? Chegou um tempo que eu fiquei bem, assim, em dúvida. Realmente, se aquilo realmente era de Deus ou não. Porque o que me sustentou, a minha fé, foram os milagres que eu vivi. Tipo assim, a gente não ter nada em casa e a gente ajoelhar pra fazer uma oração. E Deus mandar uma irmã entregar a cesta básica na mesma hora. Antes de terminar a oração, a cesta básica chegar. Então, isso já aconteceu e isso sustentou muito a minha fé. Mas o que eu via, o que faziam com o meu pai, de pastores mais experientes e que estão ali na liderança, acima dele. De ver que eles estavam vivendo muito bem em Manaus, na cidade grande. E meu pai passando fome no interior. Fome não, necessidade no interior. Então, aquilo ali revoltava muito. De ver o quanto pessoas, pastores, que eram mau caráter, se dando muito bem. E minha família vivendo assim. Meu pai, quando resolveu sair, aceitou o chamado de Deus. A gente vendeu nossa casa, uma casa confortável numa cidade. Vocês moravam aonde? Em uma cidade chamada Beruri, no interior do Amazonas. Sim. E a gente saiu de Beruri pra ir pra um interior bem menor ainda. Pra comunidade ribeirinha. Comunidade ribeirinha. Pra quem não conhece, não sabe o que é uma comunidade ribeirinha, são literalmente... Aldeias. Aldeias que ficam ali perto dos rios, né? Por isso, ribeirinhas. E falafitas. Isso, tudo isso. E aí, a gente saiu de uma casa confortável. Meu pai vendeu muito barato aquilo. Aquela casa. E a gente foi viver da obra missionária. E a gente sabe que missionário tem que estar literalmente com o coração entregue no altar. Porque a gente sabe das dificuldades. É dependência de Deus total, né? Total. Então, assim, a gente viveu... E a gente viveu de forma, assim, precária. Porque a gente com dez filhos, meu pai com dez filhos na época, a gente vivia num local do tamanho desse estúdio. Imagina, dez pessoas morar em um local, assim, pequeno. Então, pra mim, aquilo ali era um pouco revoltante, porque a gente sabia da realidade do povo que tava na cidade. Entendeu? Então, a gente tava ali, dando a nossa vida por aquela obra. Primeiro que meu pai chegou naquele campo de uma forma meio que enganosa. Porque o antigo pastor, ele fazia... O que que ele fazia? Ele chegava na convenção estadual e mostrava que a igreja tava, uau, incrível. Igreja lotada. E aí, o pastor, o presidente, falou assim, puxa, esse campo é bom pro pastor Jacob, porque ele tem muitos filhos. Então, ali vai dar pra ele se sustentar. Só que quando nós chegamos lá, a gente descobriu que aquilo era tudo uma encenação. O que que ele fazia? Ele reunia umas cestas básicas, chamava o povo da comunidade, a igreja lotava, ele fazia as fotos e vídeos. Nossa! Gente, que loucura isso! E mostrava. Então, a gente chegou lá, nessa comunidade chamada Caviana, tinham cinco membros na igreja. Mas quando o seu pai se deparou com essa realidade, ele não pensou em voltar? Aí ele quis ficar? Cara, meu pai... Ele tinha senso de propósito lá? Meu pai é o maior... Assim, pra mim, o maior exemplo de cristão que eu conheço. Não, pra mim, não... E numa casa com... Você tem... Hoje, doze. Isso, onze irmãos. Doze comigo. O nome do seu pai é Jacob. É, eu tava pensando nisso. Eu ia falar isso, é profético demais. Jacob, doze filhos, a diferença é que é só com uma esposa. Podia ter colocado o nome do... E tem algum José? Não, não tem José. Ah, já perdeu a oportunidade? Vamos ajudar. Porque se tivesse José, a gente ia se juntar e jogar ele numa torre. Não tinha, não. Mas assim, numa casa pequena, com tanta gente morando, como era a relação familiar de vocês? Meu Deus! Era briga ou era mais... Olha... Eu só tenho um irmão e às vezes a gente queria se matar. Nós sempre fomos muito unidos. Eu acho que a... O meu pai criou a gente muito unido, assim. Então, assim, a gente se ajudava muito, dividia aquilo que a gente não tinha. Mas era... Na hora de se arrumar pro culto, por exemplo, né? Era um espelho pra todo mundo, então é aquela coisa. Tinha que começar a tomar banho três horas antes do culto. Então, alguns tomavam banho em um banheiro que tinha lá e outros iam pro Rio. Era isso, era aquela loucura. Mas, cara, muito difícil. Muito difícil. Só que assim, a união familiar sempre teve. É, a gente conversando antes, né? Dava muito pra ver o quanto você valoriza a sua família, né? Meu Deus, minha família é tudo pra mim. E como é que é o contato de vocês hoje? Porque assim, você saiu do Amazonas, foi morar em Fortaleza e agora tá em Curitiba. Isso. A sua família inteira continua no Amazonas? Inteira, não totalmente. Hoje, cinco de nós, dos irmãos, hoje vivem no sul do Brasil, né? Comigo moram meus dois irmãos, dois irmãos depois de mim. Mora também uma irmã minha em Curitiba, acabou de mudar pra Curitiba. E outra irmã minha mora em Santa Catarina. Então, nós somos cinco no sul. Paraná e Santa Catarina. E os outros sete estão no Amazonas. Todos no Amazonas. Que loucura. E o que te fez sair do Amazonas? Porque primeiro você foi pra Fortaleza. Primeiro foi pra Fortaleza. O que te fez sair do Amazonas pra Fortaleza? Milagre de Deus. Porque assim, pra qualquer amazonense do interior do Amazonas, o sonho é conhecer outro lugar. Viajar de avião, por exemplo. É o maior sonho. Ou ir na cidade, andar… Eu falei pra você, andar de ônibus pra gente do interior do Amazonas é luxo. Entendeu? Então assim, porque a realidade de quem anda de canoa é muito diferente. Nossa, aproveitando, uma coisa que eu vi quando eu estive lá foi… Era tipo um posto de gasolina no meio do rio. Que a gente chama de pontão. Eu tirei foto e falei, gente, aquilo é um posto de gasolina no meio do rio? Posto de gasolina, conveniência… Muito loucura. Tudo no meio do rio. E, Jansson, como é que o humor e a alegria brotaram no seu coração num contexto tão difícil? Porque você tinha tudo pra ser uma pessoa triste, amargurada… Sim. Culpar Deus. Como que foi isso? Foi das minhas vivências. Das experiências. Das experiências. Quando eu comecei a conhecer pastores, e que eu via que o meu pai pastor se reunia com os pastores. E eu via que após o culto, nos jantares, o povo se reunindo pra tirar madeira, pra construir as congregações, rolava muita piada. Rolava muito humor, de verdade, assim. Então, eu ficava assim, puxa, o povo não é esse povo de cara fechada que a gente sempre vê. Nos bastidores, eles são muito alegres. Então, eu vi, poxa, se o pessoal faz isso na vida real, por que não trazer isso pra internet? Então, isso brotou assim, poxa… Nossa, eu vi muito pastor contando muita piada boa. Contando alguns casos… Gente, o pastor Cláudio Duarte é um ótimo exemplo disso. Você não assiste uma pregação do pastor Cláudio Duarte, você dá um risinho. Não dá. Não, com certeza. Então, assim, aí eu percebi que o povo cristão era muito humorado. Que os pastores, principalmente, tinham muita coisa engraçada pra contar. Então, assim, aconteceram coisas absurdas, assim. Na minha própria família tem um caso que aconteceu com o meu avô. Que o meu avô, pescando no meio do lago, de madrugada com a minha avó, de repente, começa a gemer algo no meio da canoa. E minha avó sabe que é algo espiritual, né? E ela morrendo de medo e pedindo pro meu avô expulsar. Expulsa, Timóteo, o nome do meu avô, né? Expulsa, Timóteo! É todo mundo bem bíblico na vida do nome do meu avô. É, expulsa, Timóteo! Você que lá... Meu avô, com raiva, porque no meio da pescaria você não pode fazer barulho, senão espanta o peixe. Meu avô, com raiva, virou pra ela e falou assim... Eu te... Eu te... Eu te expulso em nome de Jesus, seu filho não sei do quê. Gente, ele tá com um palavrão no meio do... Dá o meio da oração. Então, assim, isso rola muito, assim, muita piada legal. Você lembra qual foi o primeiro post que você fez do Goste Pô Mãe? Não lembra? Não lembro. Foi tão natural, assim, que nem... Foi muito natural. Que loucura. Hoje são quantos? São milhares, milhares de posts? Não dá pra dimensionar, não, né? Nossa, só no Instagram, ó... Deixa eu ver aqui, só no Instagram... Não dá pra dimensionar. Foram isso que eu apaguei, né? Olha só, enquanto o Jason tá aqui, é... Olhando aqui a quantidade de posts, você que tá nos assistindo, faz favor de se inscrever no nosso canal, de comentar no nosso vídeo, de deixar o seu like, por favor. Nossas redes sociais vão ficar aqui na tela, podescrê.ofc. Vai lá seguir a gente, a gente posta bastidores. E olha só, e em breve a gente vai estar no TikTok também, entendeu? Então assim, já entra no TikTok e já segue a nossa conta também, podescrê.ofc. Dá essa moral aí pra gente. Aproveita e segue o Jason também. Isso aí. Eu gosto pelo mente. Dancinhas e tudo mais no TikTok. 25 mil publicações só no Instagram. É muita coisa. Você nunca... É, fora que você arquiva, que você apaga. Fora que eu arquivo... 25 mil. Você tem noção de quantas você deve fazer em média por dia? Por dia? A gente... Hoje eu tô um pouquinho menos. Quer dizer, ele tá aqui com a gente. Hoje eu tô, né? Mas já teve dias de, tipo... 20 publicações. 15. A minha média era entre 8 e 10. E quando você foi crescendo no Instagram, você começou a estudar a questão de algoritmo, métrica? Sim, sim. Eu estudo tudo isso. Estudo tudo isso. Você hoje tem um entendimento mais fácil de... Como é que eu vou postar algo no TikTok pra engajar? O que faz engajar no Instagram? Porque é completamente diferente. Totalmente. Cada rede social. Tanto que hoje o meu maior investimento é no Instagram. Porque é onde eu tenho a maior audiência. Então, assim, eu coloco minhas energias todas no Instagram. E aquilo que sobra vai pro TikTok, pro Facebook, pro Twitter. Mas a maioria do... A maior energia mesmo vai no Instagram. E qual é a dica que você tem pra dar pras pessoas que querem também ser influenciadores, cristãos e tudo mais? Estude, primeiramente. E não tenha medo de mostrar quem você é. Tem que começar de algum lugar. Tem que começar. Tem que começar, mas, assim, não é só começar. É se informar. Não é só postar. E, Jesson, como é a questão da sua... A gente sabe que você se preocupa em preservar as pessoas de meme, humor, enfim. Só que é humor, mas é humor cristão. Sim. É uma forma que você tem de falar da palavra de Deus. Isso. Então, como... Quais cuidados você toma pra você não acabar deixando engraçado e beirar secular, digamos assim? Não, é engraçado e tudo mais, mas ainda é uma página cristã. Sim. A gente é influenciador, né? Então, assim... A gente tem que entender que tudo que a gente faz, o povo vai copiar. Seu modo de falar, seu modo de vestir, aquilo que você faz de engraçado. É... Eu tenho muito cuidado com as músicas que eu uso. Muito cuidado. Inclusive, uma dica pra quem é criador de conteúdos. Aparecer um ezinho depois da música é porque é algo explícito. Então, aquilo ali tem palavrão, tem outras coisas por trás. Então, não usa esse tipo de música. É... Mas eu tento sempre ser o mais bíblico possível, né? Nem tudo vai ter referência bíblica. Sim. Mas, pra mim, assim, puxa, eu penso, isso vai dar pra um pai e um filho assistir? Vai dar pra uma criança assistir? Tanto que eu tenho muito público infantil, é muito grande. Você abrange todas as idades. Você tá em todos os alvos. Eu acho que hoje, inclusive, o carinho maior que eu recebo é de pessoas mais idosas. Pessoas que estão no Instagram ou Facebook que são idosas e que estão ali. Nossa, muito legal mesmo, assim, a forma que eles abordam a gente, né? E crianças também. Eu tenho muitos pais que assistem com os filhos os vídeos, né? Os memes ali. Então, assim, é só você pensar. Isso vai dar pra assistir com criança? Tanto que também tem umas crianças hoje que os... Na escola, então... Todo mundo tá querendo enfiar muita coisa na mente deles. Mas, assim, eu sempre procuro ter esse pensamento. É algo limpo que não vai ofender? Que não vai incentivar as pessoas a se desviarem do caminho? Você acha que, hoje em dia, tá faltando conteúdo familiar pras pessoas? Não falta conteúdo. O que falta é a gente se interessar por esse tipo de conteúdo. Dar engajamento pra esse tipo de conteúdo. É, dar engajamento pra esse tipo de conteúdo. Inclusive, ontem eu fiz um post de uma música cristã que o clipe é sobre pessoas com deficiência. Entendeu? Sobre o bullying, essas coisas assim. Então, assim, existem pessoas fazendo conteúdo pra todo tipo de assunto. Familiar, pessoas com deficiências, né? Autismo, tem muita gente fazendo conteúdo sobre autismo. O próprio Matheus de The Chosen, ele é um personagem que, na série, ele representa uma pessoa que tem o espécie de autismo. Então, eu acho que existe todo tipo de conteúdo. Todo tipo de criador de conteúdo na internet. Tem que buscar isso, né? Mas a gente, às vezes, não se interessa por isso. Mas você acha também que existe uma falta de criatividade ou de incentivo pra criadores de conteúdo do meio gospel? Porque, assim, como você falou, né? Demonizavam a televisão, começaram a demonizar a internet. Demonizavam o início do seu trabalho. Ah, porque tá sendo humor, tá sendo engraçado. E se aparece um cristão que quer fazer alguma coisa diferente, começa a receber críticas. Sim. Que quer sair da caixinha, começa a receber críticas. Então, na sua opinião, as pessoas estão qualificadas, mas a igreja ainda tem uma resistência? Olha, eu acho que a igreja, ela não tem mais essa resistência. Existe, existe, em alguns lugares, existe muito isso. Só que o que acontece, por exemplo, bateria, antigamente, era proibido na igreja, né? Bateria. Só que o povo começou a ver que aquilo lhe chamava pessoas, chamava atenção de alguma forma. Então, aquilo começou a ser aceito no meio. Hoje, quase todas as igrejas grandes têm um ministério de mídia da igreja. Sim. Né? Que tem pessoal fazendo stories, aquilo ali, né? Eu, na minha. Mostrando, pronto. Eu, na minha. Então, isso já virou assim, você vai numa igreja grande, todas as igrejas têm isso. Até igrejas pequenas mesmo têm. Então, assim, eu vejo que o que falta são os criadores de conteúdo se qualificarem de verdade. Levar mais a sério. É, levar mais a sério. As igrejas demoraram a começar a ocupar esses espaços? Muito. Até os artísticos, por exemplo, por muito tempo se demonizou a arte. Sim. E aí, o secular, ele foi ganhando espaço naquilo, a igreja foi ficando pra trás. Agora, a gente tá tentando correr atrás do tempo perdido com produções como The Chosen, por exemplo. Mas, você acha que a gente ficou pra trás? A gente deixou passar muito tempo? A gente deixou, com certeza. Inclusive, esse entendimento de que a arte, ela é de Deus, ela vem de Deus, né? Esse entendimento nosso precisava, né? A nossa mente precisava abrir. Quando a gente viu que a estratégia do inimigo é muito cabulosa, a gente começou a abrir o olho. A pandemia, por exemplo, eu acho que foi a… O boom. O boom. A gente conversou com a Jay Reis. Isso. Esses dias aqui. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O lugar que a pessoa fica se expondo, expondo o corpo. É um lugar de malícia. Isso. E a Jay disse que, durante um culto, o pastor estava falando justamente contra o TikTok. E que o pai dela virou pra ela e falou assim, Jay, baixa o TikTok agora. Ela, como assim? Ele baixa o TikTok, Deus mandou, baixa o TikTok. E que ela foi a primeira a pregar. Não que não tinha conteúdo cristão, mas pregação. A Jay foi a primeira. Isso foi em 2020, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Foi, por aí. Ou seja, gente, 2020 foi ontem. Já tinha gente postando conteúdo no TikTok antes disso, né? Sim. Então aí tem, a gente percebe esse delay que teve pra gente começar, né? A Jay, ela levou muito a sério o chamado dela. E é isso que a gente precisa entender. Aquilo que a gente faz é pra glorificar o nome do Senhor Jesus. E você não está na internet falando pra números, pra máquinas. Não, você está falando com pessoas. Você está transformando vidas. Se você entra na internet e a sua intenção não é transformar vidas, então você está no lugar errado. Você, como cristão, o teu conteúdo, ele tem que gerar impacto nas vidas. Então, assim, às vezes eu olho, assim, pessoas, até mesmo influências cristãs, que eu olho o feed, é só foto da pessoa. É só foto da pessoa mostrando ali o cabelo, mostrando o look, mostrando não sei o quê. Cara, eu vou entrar ali, beleza. Pode até ser que a minha imagem venha a influenciar as pessoas. Mas não foi pra isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados pra influenciar com a nossa imagem. Mas sim com a imagem de Jesus. Jesus tem que ser mostrado explicitamente. Mostrado de verdade. Porque enquanto o povo ali está mostrando o corpo, hoje, plataformas de... Cara, eu fiquei abismado. Porque eu entrei no Twitter e tinha ali um patrocinado de uma plataforma de tipo OnlyFans. No YouTube, inclusive, aparece muito de uma plataforma... É muito absurdo. De uma plataforma. É uma rede social pra você encontrar Sugar Daddy. Ou uma Baby Sugar. Isso. Então, assim, prostituição sendo patrocinada hoje. Exatamente. Então, assim, a gente precisa se despertar pra isso. Por quê? Porque esse povo, os influências seculares, eles só promovem aquilo que não presta. Entendeu? Só promovem aquilo que não presta de verdade. Então, a gente tem que se atentar a isso. Que Deus colocou a gente na internet, porque é um local, é um campo de batalha. De verdade, pra você invadir aquilo com a palavra de Deus. E não deixa de ser também um ambiente que você consegue colocar a semente ali. Sim. Porque a gente conhece testemunhos de pessoas que foram transformadas. Porque, por acaso, apareceu uma música no Spotify. Porque num recomendado do YouTube apareceu um vídeo. No próprio TikTok, olha, apareceu uma menina falando alguma coisa assim. O que rola muito comigo é o seguinte. Às vezes eu pego alguns vídeos antigos. E eu faço assim, a comparação de igreja antiga com a igreja atual e tudo mais. Às vezes eu pego um vídeo de um grupo de jovens cantando antigamente. E aí as pessoas mandam mensagem pra mim. Nossa, isso me fez lembrar. E eu tava desviado e através desse vídeo eu voltei pra... Deu saudade da igreja e eu voltei pra igreja. Já aconteceu muito isso comigo. De colocar um conteúdo, as pessoas ali que seguem o Gospel Mente, que nem são cristãs mais, estão desviadas. Bater a saudade da igreja, elas irem no culto e voltarem pra Jesus. Então assim, é uma forma assim louca que Deus usa. Sim, é uma forma de alcançar pessoas. É uma forma total. Então assim, cara, a internet ela é um campo missionário pra você transformar vidas de verdade. Através do seu conteúdo você vai impactar pessoas. Você vai trazer alegria, vai trazer diversão. Mas ao mesmo tempo vai trazer um entendimento de que você precisa de Jesus. E teve algum testemunho que mais te marcou, assim, de uma pessoa que foi alcançada através do Gospel Mente? Algo do tipo? Nossa, teve um... Tem muitos, assim. Não dá pra... Mas pra lembrar, eu acho que eu gosto quando realmente se torna físico as coisas. Eu lembro que a gente, uma vez, no interior do Rio Grande do Norte, uma igreja. Tinha um grupo de crianças muito lindo naquela igreja. E aí eu postei um vídeo deles. Através daquele vídeo, as pessoas conheceram aquele lugar e construíram uma igreja naquele lugar. Uma igreja incrível, linda demais. Então assim, aquilo transformou a vida daquela igreja. Então isso pra mim é um testemunho muito forte. Porque a internet, eu acho que é fazer essa conexão pra que transforma... Pra que venha a se transformar algo num mundo real. Entendeu? Então assim, esse é o nosso objetivo. Entendeu? Então, nossa. Aquele grupo de crianças mudou de vida. E também aquela igreja mudou, assim. Totalmente. Você tava falando, né? Que às vezes a pessoa que é cristã, você entra no feed e só tem foto dela, né? Só que nós, como cristãos, nós temos que refletir a Cristo. Sim. E se você entra no perfil da pessoa... A gente vai expor aquilo que a gente é nas redes sociais, né? Pelo menos o cristão que não pode mentir. Então, quando a gente entra nas redes sociais, a gente consegue saber a essência daquela pessoa. Sim. A pessoa que tem Cristo fica nítida e ela não consegue esconder nem na internet, né? Isso. A Bíblia fala, o que você for fazer, faça pra glória de Deus. Entendeu? E abstenha-se da aparência do mal. Isso. E você tem que ser estratégico. Como é que fala? Tem uma palavra que fala... Ser intencional. E essa é a palavra. Você tem que ser intencional. Em tudo que você for fazer. Não importa, poxa, vai ser o quê? Vai ser uma legenda com o versículo? Amém. Vai ser, agora dá pra colocar música na foto. É uma música naquela foto? Amém. Então, assim, seja intencional em tudo que você for fazer. Porque, assim, se você tem o interesse de ser um influenciador, uma influenciadora, então que você influencie pro reino. De verdade, a gente tá precisando muito de pessoas que precisam falar de Jesus e não ter medo. Porque hoje até as próprias plataformas nos boicotam. A gente não pode hoje falar determinados assuntos. Senão o alcance diminui. Diminui. Daticamente. Você vai falar sobre, contra o aborto, por exemplo. Acabou o seu alcance. Seu post é excluído. Entendeu? Eu já recebi notificação do STF. Que viola os direitos da comunidade. Muito, muito. Então, assim, é uma luta. Realmente. Então, assim, a gente se diverte na internet muito. Mas a gente tem que entender que nós estamos no campo de batalha. A guerra espiritual, ela não para. E, Jason, onde você quer chegar? Você hoje é um grande influenciador do meio gospel. Você é conhecido. Você é muito abençoado. Seu trabalho tem chegado em lugares que você nem imaginava que chegaria. Mas onde você quer chegar? Quando você pensa assim, cara, para o futuro. Eu ainda quero conquistar isso aqui. E eu estou falando... Esse é seu trabalho. Estou falando de forma profissional mesmo. Profissional. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é poder dar para a minha família aquilo que eu nunca tive. Entendeu? Eu acho que a internet transformou a minha vida. De uma forma, assim, que eu jamais imaginei. Então, hoje... Cara, poder... Os meus pais poderem andar de avião. Sabe? Eu já realizei esse sonho deles. Levei os dois, meu pai e minha mãe, para o Ceará. E qual foi a reação deles? Não tem palavras. Não tem. Não tem. Não tem como. Não tem como explicar o que acontece. Né? Hoje, eu moro com meus dois irmãos. Né? E eles não tinham perspectiva nenhuma de futuro. Poder proporcionar isso para eles, né? Hoje, um familiar meu está passando por uma necessidade. Inclusive, essa semana mesmo, uma prima minha, o botijão de gás explodiu na casa dela. Ela perdeu um monte de coisa. Peguei meus stories, fiz ali, mostrei o vídeo. As pessoas enviaram dinheiro para ajudar ali. Então, assim... Eu não quero crescer sozinho. Eu quero levar os meus juntos. Porque eu sei a realidade que eu vivo. Entendeu? De familiares meus que nasceram e morreram sem nunca ver uma tela de cinema. Entendeu? Sem nunca ter energia elétrica em casa. Entende? Então, é isso que eu quero. O meu sonho mesmo é transformar o local onde eu nasci. Entende? A comunidade ribeirinha onde eu nasci. Poder levar para ali educação para as crianças daquele lugar. Para que eles consigam entender e ver que o mundo não é só aquilo ali. Existe um mundo muito grande fora dali. Entendeu? Uma realidade que você precisa alcançar. E Jason tinha falado, né? Que ele precisa sempre voltar lá, né? Sim. Para não esquecer de onde veio. As suas raízes. Isso. Esse é um sonho muito nobre, Jason. É muito bonito. E a gente torce muito para que você realmente consiga. Porque tem gente que faz sucesso e depois ela esquece de onde ela veio, né? Na verdade, que nem se importa em honrar a família, em honrar os pais. Os pais, exatamente. Às vezes a pessoa não honra o outro próximo, mas eu esqueço também até dos próprios pais. Então é uma coisa muito bonita mesmo para se manter em mente. E Jason, voltando um pouquinho para a internet, também tem um outro lado. Enquanto você falava, eu fiquei refletindo, né? Tem um outro lado de pessoas que gastam muito tempo na internet e acabam esquecendo do secreto, o tempo devocional. Você, como influenciador, você tem que ter esse cuidado para poder se policiar e tudo mais? É muito fácil hoje você, na internet, viver uma vida de mentira. Porque na internet você mostra aquilo que as pessoas querem ver. E você só mostra aquilo que você quer mostrar. Então é muito fácil você não congregar, você não ter um pastor, você não ter uma liderança. Você, o que tem aí de influenciador? Que nem é cristão. Mas se diz. E se diz e está influenciando milhares de pessoas. Entendeu? Então assim, você precisa ter vida com Deus. Você precisa realmente entender que quem te chamou foi Deus. E sem Ele você não consegue fazer nada. Entender que aquilo que você tem de influência foi Ele quem trouxe para você. Então hoje eu busco sempre estar conectado com Deus. Antes de fazer alguns posts, eu peço direção de Deus. Se é realmente para eu postar aquilo ou não. Então eu procuro sempre estar na igreja. É muito difícil porque a gente tem uma vida corridíssima. Mas sempre estar... Eu tenho um pastor de jovens na minha igreja. Sempre estou conversando com ele. Tenho um tempo com ele. Sentar na mesa, conversar, trazer ali os problemas. Trazer. E ter essa comunhão familiar. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família que é uma família que continua no caminho do Senhor. Então meu pai sempre manda um áudio declarando bênçãos. Aconselhando, né? Às vezes é muito engraçado também que eu vou em algumas igrejas, né? Jogo de luz. Que parede preta, né? O worship. Tipo, manda assim, meu pai. Meu pai é. As igrejas estão muito modernas. Seu pai é mais tradicional ainda, né? Total. Total. Mas assim, você precisa entender, né? Que você... Existe uma fonte que você precisa buscar para você poder jorrar em outras pessoas. Então assim, se hoje eu transmito paz ou alegria, é porque Jesus está dando paz e alegria. Entendeu? Não vem de mim. É dele que vem. Então assim, busco sempre... Eu sempre oro a Deus. Deus, eu quero ser uma boa influência. Eu não quero influenciar para que as pessoas um dia se desviem do caminho. Você sente o peso da responsabilidade de ser um influenciador? É muito pesado. É muito pesado. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas ficam te observando. Onde você... O que lugar você frequenta. As pessoas que andam com você. O que você come. O que você bebe, né? Total. O que você fala. E você sabe que tem muita gente te acompanhando e que te usa como referência. Então assim, o que você curte nas redes sociais. Quem você segue. Nossa, é verdade. Quem você segue. A igreja. Por exemplo, a foto que você tirou com tal pessoa. Entendeu? Assim, às vezes gera uma polêmica gigante. Aí, né? Um famoso, por exemplo. Apareceu uma polêmica gigante. As pessoas mandam no meu direct a foto com ele. Ah, você tava com fulano, não sei o quê. Tá, mas isso aqui aconteceu antes. Cara, então assim... Existem casos recentes de polêmicas com artistas de gospel, né? É muito complicado. Mas assim, você tem que ter uma direção de Deus na sua vida. E saber o que você tá fazendo pra ele. E entender o seu propósito. Eu acho que é isso que me mantém. Porque assim, o gospelmente tá há 12 anos na internet. E quantos perfis surgiram e desapareceram? Quantos humoristas cristãos surgiram e desapareceram? Deu o boom e depois falaram. Isso. Então assim, a gente continua nessa linha... Cara, porque não é fácil. É todo dia criando conteúdo. Todo dia. É cansativo, né? Cansativo demais. Você tem que ser criativo. Porque não dá pra fazer a mesma coisa sempre. Não dá. Não dá. Então assim, é uma responsabilidade. Mas assim, eu entendi qual era o meu propósito. Entendeu? Então, quando você entende, fica mais leve. Puxa, foi pra isso que eu fui chamado. Foi pra isso que Deus me chamou. E é isso que me move. E junto desse propósito, veio renúncia? Ah, muita. Muita renúncia. Assim... Não tem como ser cristão e não viver de renúncia, né? A primeira renúncia é familiar. Quando eu saí do Amazonas, que eu fui morar em Fortaleza, eu passei dois meses sem poder ouvir a voz de ninguém da minha família. Porque eu não aguentava. Se eu tivesse contato, ligação, eu começava a desabar e... Imagina, você viveu num lugar pequeno, rodeado de pessoas. De repente, você não tem mais aquelas pessoas por perto. Não tem. Então assim, eu sempre costumo falar, casa de pai e mãe, aproveita enquanto você tem. Porque depois que sai, assim... Aí eu saí da casa da minha família, fui morar num estado que eu não conhecia nada. Só conhecia o pessoal da igreja. Mas é outra cultura, é outro tipo... É completamente... Ainda mais porque você não saiu da cidade grande, você saiu do interior do interior. Sim. Então o choque cultural é muito maior. É muito maior. Então assim, teve uma renúncia de eu não poder ver os meus irmãos crescendo, né? De sair, meu irmão... Meus irmãos estavam crianças, voltar lá e estão adolescentes. Agora eles estão jovens. Quanto tempo eu dormi, né? Então assim, hoje... Ainda mais porque tem um período que eles espicham, né? Do nada. Do nada. Geralmente entre os 12 anos, assim... Coisa de meses, ficam totalmente perigosos. E aí uma coisa que dói muito, assim, até hoje, assim, que eu lembro, é minha sobrinha, assim... Nasceu... Quando eu saí do Amazonas, a minha cunhada tava grávida. E aí, quando eu voltei no Amazonas, ela tinha 4 anos. E ela não me reconhecia. Eu conhecia ela por internet, por fotos. Nossa, isso deve dar um negócio no coração. E assim, ela tinha medo de mim, assim. Aí eu ficava assim... Cara... Mas é aquilo, tudo você... Você deveria pensar, né? Mas tudo isso é pra... Tudo valeu a pena. Valeu a pena. Porque foi... Meu trabalho é pra honrar e glória de Cristo. Sim, sim. É... Deus nunca erra. Deus nunca erra. Então assim, se... Por exemplo... Eu não acompanhei o crescimento dos meus irmãos. Mas hoje eu faço parte do momento mais crucial da vida deles. Que é a formação pra uma pessoa adulta. Então eles trabalham comigo. Eles estão comigo. Estão morando comigo. Dois deles, né? Então assim... Eu consigo hoje... Puxa... Eu quero fazer um curso tal. Eu consigo bancar esse curso. E eles te veem com um referencial. Meu Deus! Eu imagino a sua felicidade de conseguir dar essa... Gente... Porque você não é só influenciador pra internet. Você é influenciador na sua casa. Sim. Cara, e eu acho que isso é a maior alegria pra mim. Poder ser uma referência pros meus irmãos. Entende? Porque todos meus irmãos, graças a Deus... Todos eles são... Tem uma mente muito... É... Formada. Bem formada. Nenhum deles... Usa droga. Nenhum deles bebe. Então assim... Querem seguir... E a gente sabe que nas famílias carentes, né? As chances disso acontecer da pessoa atender... É... Ir pra um caminho que consiga dinheiro mais fácil... Ah, tem muito. Eu tô dizendo que a gente sabe que a chance é grande. Uhum. Então você vê que seus irmãos conseguiram se manter íntegros, né? E sua família inteira continua cristã? Continua. Tem alguns... Gente, isso é incrível. Dois filhos cristãs. Porque às vezes ficam, né, adolescentes, aquela... Aquela fase ruim. Mas eu sei que vai voltar e tudo mais. Mas assim, a gente tá sempre influenciando, sempre dando força, né? Tentando estar junto, conversando, trazendo uma... Porque assim, a criação dos meus pais comigo foi uma coisa com... Com eles. Vai, 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 tem como. É muita gente nessa família. Muita gente tem como. Vocês são muito diferentes, tem muita diferença entre vocês. Tem muita diferença, muita diferença. Mas a gente se... Meu pai e minha mãe são um exemplo muito forte pra gente, de fé. De referência mesmo, né? A gente se enxerga nessa fé. Entendeu? Que bonito falar isso, né? A gente se enxerga nessa fé. Porque assim, é o exemplo. Você que é pai, você que é mãe, o seu exemplo vai ficar. Vai ficar em... Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, eu recebi uma vez um convite. Pra ir pra uma festa. E cara, eu tava muito machucado da igreja, assim. Aconteceram algumas coisas e tal. Eu tinha recebido uma profecia falsa. Muito forte. Foi muito... Foi muito... Frustrado. Muito louco, assim. Porque a profecia era pra eu voltar... Pra Amazonas. Não, eu ainda morava no Amazonas. Ah, sim. Eu morava numa cidade. Não morava com meus pais. É... Pra eu voltar de onde eu tinha saído. Então eu entendi. Puxa, eu voltava pra casa dos meus pais e tudo mais. E aí, eu fiquei com aquilo. Puxa, é uma profecia. Eu tenho que... Eu tenho que obedecer. E acabou que não era verdade. Deus usou outro profeta... Pra te alertar. De verdade, me alertou. Olha, de onde eu tirei... E isso foi específico pra mim. De onde eu te tirar, você nunca mais vai voltar. Então, assim... Aí isso ficou muito forte. E aí eu descobri depois que o profeta tava com ciúme da namorada dele e tudo mais. Eita. Meu Deus. Que loucura. Então, assim... Aí eu fiquei bem, assim... Confuso, né? Confuso. E eu recebi um convite pra ir pra uma festa. Do outro lado do Rio. Dessa cidade que eu morava. E meus amigos lá. Tinham uns amigos que estavam desviados da igreja. E iam pra essa festa. Aí eu cheguei na... Próximo ao porto pra pegar o barco. Aí o ensinamento do meu pai e da minha mãe vinha no meu coração. Não é ambiente pra você. Não é o lugar onde você deveria estar. Então, começava a lembrar dos cultos domésticos. Dos cultos com meus pais. Do ligado deles na sua vida. Aí eu ficava assim, lembrando... Puxa, eu tô indo pra um lugar, numa festa totalmente mudana. Onde as pessoas vão beber. E eu odeio bebida. Eu odeio tudo isso. O que eu tô fazendo? Você tá indo lá. Cara, eu tava assim, há metros de pegar o barco e ir. E eu voltei pra casa. No outro dia... Amanheço. Vou caminhando pro trabalho. Eu começo a ver... Em uma casa, uma mulher chorando assim, aos gritos. Berrando mesmo assim, chorando. Tá, vou seguir a vida. Talvez aconteça alguma coisa. Normal. Cheguei na outra esquina. Outra pessoa chorando. Eu fiquei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E eu morava muito longe do supermercado que eu trabalhava. Minha patroa já tava me esperando. Era eu que abria o supermercado. Ela já tava me esperando lá na frente. E ela tava de lado pro outro, andando, desesperada. A nossa vizinha também tava lá por dentro. Aos gritos. A vizinha do supermercado. Tava os gritos, chorando. Aí eu falei assim... Nil, minha patroa. Nil, o que foi que aconteceu? Passei ali, o povo chorando. Morreu alguém? Ela falou assim, Gerson, o barco que levou o pessoal pra festa afundou. Nossa. Já acharam dez corpos. Meu Deus. E tem mais uns vinte desaparecidos. E você estaria naquele barco? Eu estaria naquele barco. Que livramento. Então assim, o ensinamento do meu pai. Foi um livramento de morte. Que salvou sua vida. A Bíblia fala que o obediente, ele vive. Ele tem vida. A obediência, não lembro muito bem, mas... Prolongo o seu dia de na Terra. Provérbios fala muito sobre isso. Sobre ser obediente e o seu dia vão se prolongar. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na Terra. Então assim, isso salvou a minha vida. Então, você pode pesquisar na internet, acidente do barco Comandante Salles. Se eu não me engano, foram trinta e quatro pessoas que morreram naquele dia. Caramba, que tragédia. E tudo jovens. Era pra eu estar naquele barco. Mas o ensinamento do meu pai preservou a minha vida. Glória a Deus por isso. A gente tá chegando naquela parte chata. Ai, meu Deus. Que triste. Não gosto dessa parte. Ai, gente, olha... É muito incrível conhecer a sua história, Jerson. Glória a Deus. Porque a gente olha a página gospelmente, né? E eu acho que é normal que as pessoas tenham uma mentalidade de que... Nossa, a pessoa dona dessa página deve ser uma pessoa... É só zoeira. É só palhaçada. Deve viver feliz e fazer isso pra... Não. Existe uma seriedade por trás disso. Existe um propósito por trás disso. E mais que tudo isso, existe alguém com muita história, com muitas marcas. Amém. Que traz isso com uma leveza. E é muito bonito ver que... Em meio a tanta dificuldade que você passou... Gente, sério. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecerem uma comunidade ribeirinha. De ir pra fazer um projeto social. Fazer uma viagem missionária. Vá. Deixa eu então lançar aqui. Ano que vem, a gente tá preparando uma caravana missionária. Aí, ó. Fica aí o convite, gente. Então, você vai conhecer toda a realidade. Tudo que eu conto nos podcasts da minha vida, você vai ter a oportunidade de conhecer. Então, se prepara, ó. Não vai pra Israel por enquanto, não. Guarda o dinheiro do Brasil pro Amazonas. Espera um pouquinho. Tanto que tá quase o mesmo valor pra ir pra lá. Gente, que passado... Eu não tô conseguindo ir lá, porque tá caríssima as passagens. Muito caro. É muito doido, assim, é... Porque, como eu falei, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer e me chocou demais. Crianças com oito, nove anos de idade que nunca tinham visto uma escova de dente na vida. A gente foi em comunidades que não tinha energia elétrica. Deve fazer você valorizar coisas que pra você é totalmente cotidiano. Exatamente. Que pra gente é tão banal, assim, nossa, tipo, escova de dente. Os nossos problemas de rico, né? Que é o quê? É. Ah, caiu a internet. Ah, meu wi-fi tá ruim. Ah, meu avião atrasou. Não, vou sair do meu ônibus e pegar o Ubermoto. Isso é problema de rico? Olha, aconteceu isso comigo, saí do ônibus. Hoje, hoje ela fez isso. Mas é, assim, nossa, tem que trocar a escova de dente de três em três meses. São os nossos problemas de rico. E olha só, Deus falando comigo. Porque eu saí do ônibus reclamando. Me mandando muitas mensagens. Bairar esse trânsito. É, mas enfim, de verdade, assim, é muito impactante. A gente valoriza. É muito impactante. A gente valoriza. Eu acho que todo cristão... Eu sempre falo. Se você que é cristão não se denomina um missionário, você tá perdendo tempo. Você é um missionário. Então, conheça outras realidades. Se você não pode ir pra realidades diferentes ou pra outros estados, outros lugares, o seu bairro, a sua cidade... O seu vizinho, o seu colega de trabalho. Isso mesmo. Tem gente precisando muito. Então, se você quer conhecer um lugar missionário, vá pro Amazonas também. É isso, gente. Pra terminar, a gente vai fazer um ping pong com você. Vamos! É VaptVupt. VaptVupt, a gente faz uma pergunta e você devolve rapidinho pra gente. Eu vou começar com a que eu mais gosto de te fazer. Que é um personagem da Bíblia, que você chamaria... Pra tomar um açaí com você no Amazonas, pra comer um tambaqui, não vale Jesus. Elias. Boa. Mano, eu acho que dois personagens é Elias e Eliseu. Muito bom. Porque o tanto de milagre que esses dois viveram... Sim. É a história pra contar. Um viu o fogo caindo do céu, outro viu o machado flutuar. Receber o legado do outro, meu Deus. Muito louco. Uma música que te marcou. A Abraão, da Rebeca Carvalho. Rebeca, te amo muito, amiga. Uma... Inclusive, não posso... Ah, a Rebeca foi, eu acho que a primeira pessoa que eu fiz uma entrevista. Nossa, ela é maravilhosa. Incrível. Inclusive, tem também no podcast dela lá, o Simão Podcast. É... Eu esqueci o que ia perguntar. Pera aí, que eu me deixei de abravar. A Abraão, da Rebeca Carvalho, não consigo ouvir que eu choro. Ah, tá. Um post que te marcou. Um post do Gosto Pelo Mente que te marcou. Eita. Cara, deixa eu falar aqui. Eu recebi, na verdade, um convite de collab com o prefeito de Balneário Camboriú. Qual a responsa? Olha só. Era uma imagem gerada por inteligência artificial de Jesus caminhando na praia de Balneário Camboriú. E ele pediu pra você aceitar. E você aceitou? Aceitei. Ah, óbvio. Lógico. Marcou muito, porque assim, meu Deus, olha, uma cidade mais cara do Brasil. O prefeito ali, né, conhece, segue a página e tudo mais, que pensam. Deve ser muito bom, né, ser reconhecido, assim, né, socialmente por prefeitos, governadores. Eu penso, influência na sociedade. Isso. E a minha pergunta é a sua comida favorita, pra gente conhecer mais um pouco. Não, mas tem uma comida típica de Manaus, por favor, né? A culinária, ela é muito rica. Ó, todo tipo de peixe amazonense é... Ai, tambaqui. Gente, eu amo tambaqui. Você sabe que na nossa equipe do Pleno, né, tem um jornalista que é de Manaus. Ah, é. O Paulo Moura. E aí, no início desse ano, a minha igreja faz feira missionária. É, uma no início do ano e mais no final do ano. E aí, a gente fez a minha barraca, a nossa barraca era Amazonas. Eita! Ele fez o X, caboclo? Não, ele... Meu amor, você não tá entendendo. O Paulo trouxe o peixe. Não lembro qual foi o peixe, mas ele trouxe o peixe de Manaus. Nossa. Tanto que o peixe, ele chegou embalado no negócio de isopor, com vários negócios da Receita Federal. Uau! Pirar o cu. Deve ser pirar o cu. Deve ter sido, e trouxe aquele molho... Tucupi. Tucupi. Que eu não consegui comer. Ai, que delícia. Vocês estão me deixando com água na boca aqui, galera. Tucupi. Amiga, é uma das melhores culinárias do Brasil. Mas pra mim, o melhor peixe que tem é o tambaqui. É o tambaqui? Pra finalizar nosso ping-pong, um personagem da Bíblia. É. Que você passaria longe, que se você fosse... Opa, não quero papo com você. Não vale Judas, e não vale Satanás. Jezabel. Jezabel, a gente tava comentando esse... Jezabel, a gente tava... Jezabel, né? Que ela é uma mulher, não é um demônio. É perto dela, é isso. Jezabel, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Gente, eu que agradeço. Foi muito bom. Divertidíssimo. Você tem uma história muito incrível. Amém, glória a Deus. Que outros jovens possam se inspirar em você. Amém. No quesito de que você não desistiu. As dificuldades não foram páreo pra te parar. Então, glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigada também a todo mundo que acompanha a gente aqui no Pode Crer. Antes de vocês botarem aí o xizinho e fechar a página, curte esse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário e diga quem você quer ver no Pode Crer. Jezabel, quem você quer ver no Pode Crer? Eita, quem eu quero ver aqui... Responsa. Eita. Como a gente falou bastante de The Chosen, o Jonathan. Ai, nossa, o sol. Ai, gente, não. Aí, olha só. É algo que eu e a Maera, a gente já tava querendo há muito tempo. A gente, inclusive, a gente já brincou que tava fingindo falando inglês. A gente ensaiando, literalmente ensaiando como seria entrevistar o Jonathan. Ai, gente, olha, eu recebo. Senhor, abra essa porta pras suas filhas. Inclusive, o Pleno News esteve no Texas acompanhando as gravações de The Chosen. A nossa amiga, a repórter. A Ana Luíza foi lá, né? Entrevistou eles. Em breve esse conteúdo vai estar disponível, galera. E ó, tá maravilhoso. É isso, galera. Muito obrigada. Até o próximo Pode Crer. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.